Sua novela da tarde está na reta final. A máscara começa a cair. Onde está aquela dócil e obediente Fernanda? Desapareceu no momento em que descobriu a verdadeira Bárbara Greco. Perversa, que abusou do amor cego dado por um idoso enquanto ela o traía com o marido da própria enteada. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Rápido, rápido. Arriba, rápido, solera. Já fez o que eu mandei? Plena operação. Amanhã é para sempre.